Música Diretor Companhia Bobolait, que suba a entidade de Siranebe envolve-se a projeto Construção Monumento 12 de Novembro, ato Serviço Hamotoko. Diretor Companhia Bobolait Unipessoal Limitada, Carlito Salvador Pereira, ato Assunto Né, ato Tau Hanoin Hamotok, onde bela acelera o projeto Construção Monumento Memorial 12 de Novembro Né. Carlito Hateten, la bela crítica maludet, banjira moço failan suruma, ma be precisa tal ideia Hamotok, apoia malu, no estende tan tempo ba Companhia Sira, onde finaliza la lais Construção Monumento. Diretor Companhia Bobolait, Mós Loury Família, no Companhia Ninaran, ato Desculpa Ba Comité 12 de Novembro, relaciona a unha declaração nebefosai-se em TV, finaliza o de preso de que entidade relevante Sira. Loury Família, no dia 14 de setembro, a gente teve uma entrevista em nosso ofício, e a qual é sobre o projeto Monumento de Novembro, e a qual é sobre o financiamento de serviço, a gente teve uma entrevista. Os senadores não precisam fazer essa quarta sala, oiteramento de Comité 12, e tem um nome de minha família e companhia Naraan, a gente ter desculpa, mas a gente tem uma entrevista que a gente teve uma entrevista na sala. Mas a gente tem uma entrevista que a gente teve uma entrevista, porque não se envolvem o projeto, mas a gente tem uma entrevista que a gente teve uma entrevista, para que a gente teve uma entrevista. Por isso, a gente teve uma entrevista que o dinheiro, e a gente teve um ofício que cumpre, A gente tem que implementar projetos para melhorar a lei. A gente tem que ir para Miami para estar em casa. A gente tem que fazer projetos para melhorar a lei. A gente tem que determinar o prazo de setembro de 22 de setembro agora. A gente tem que ajustar a extensão para mais de um ano. A gente tem que ajustar a equipe para melhorar a lei. A gente tem que fazer projetos para melhorar a lei. E a gente tem que fazer projetos para melhorar a lei. Project Manager e Ministro de Assuntos Combatentes e Libertação Nacional, José Cornelio Amaral, reconhece que o projeto tem mais atraso para contribuir com seus fatores. No ano mostrado é material para construção. o monumento, também o material de sessão de sessão de selos, que não tem que lhe tempo e atuação em Timor-Leste. Quando a gente tem que fazer a Covid-19, a companhia conseguiu fornecer a minha project manager com qualificação de 20 anos. Então, no momento, eu não entendi que a gente tem que fazer a minha experiência de 20 anos. No momento de implementação de setembro, eu preciso para fornecer a minha engenharia para conseguir a Covid-19, porque a carteira é todo o mundo, ninguém cyniente, mas eu sempre estou as fãs em todo o fato do bairro, então, eu voulegt dizer aqui mesmo, a gente mexe assim, dar o brilho para a minha engenharia. Além disso, a gente tem que far mais bons materiais. A Omar FI cola é o A Ricardo filha para não thinkers, nós temos que numerar as obras de 21 novembro, Ele é como achar em todos os tons de ladderos para as obras de 22 anos. A garota as obras de 28 anos de Brasil, Evita mais a indonesia para atuar um valor e um monumento na raça. Então, o monumento na neba, os beneficiários, os amigos, o conceito, o desenhador, o amigo, o conceito, para atuar o monumento na evita a usar material mais a indonesia. A gente quer ter um sentimento de emoções na terra. Se eu, como eu a uma economia, a indonesia, a outra indonesia, agora a gente tem que ter construção de comprasção de material, se sentir uma valoreção da terra. A gente se visita, realmente é o seu espírito de nasionalismo e patraturismo. Tudo plano construção da memorial monumento 20 de novembro, Há hui e lorongrua nulo resingrua Fulano setembro tinirinrua Rua nulo resingida Não termina e lorongrua nulo resingrua Fulano setembro tinane Mas, na realidade, construção Lá o atraso Total orçamento para o projeto construção Monumento 12 de novembro Há mutu dolar americano Tocan e da Resin Ilario Guzmão, Zuvial da Costa, Jemen